O ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, planeja que até o fim de 2021 um total de 2,5 milhões de empregos sejam gerados no Brasil. Desde o início do governo Bolsonaro, para a informação de todos vocês, há dois anos e oito meses foram gerados 2,8 milhões de empregos. O dólar comercial chegou a cerca de R$ 5,25. A gasolina já alcançou R$ 7,00 em várias cidades do Brasil. O país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Na manhã de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o país enfrenta uma crise e assumiu que a conta de luz terá que ficar mais cara no mês que vem para que as custas sejam cobertas. Aliás, ontem o mesmo Paulo Guedes afirmou qual o problema de a energia ficar mais cara e exatamente essa pergunta é o que a gente vai fazer agora para os nossos comentaristas. Jorge Serrão, podemos dizer que a comunicação do Paulo Guedes é muito infeliz? Olha, nesse caso, o meu companheiro flamenguista Paulo Guedes, pô, vacilou, né? Não se fala isso para quem paga conta de luz caríssima como eu. Todo mês eu fico pau da vida de pagar aquela conta que aumenta sempre sem a gente. Tem até clareza se houve realmente um aumento do gasto. Ela aumenta. Por quê? O modelo brasileiro é que está errado. A gente não trabalhou uma mudança estrutural no setor elétrico. Isso ainda tem que ser feito. Vai haver agora a capitalização da Eletrobras, que vai ser muito importante, mas o modelo de distribuidoras continua imperando. E são elas que, no fim das contas, tornam essa conta de luz cara. Porque elas têm os contratos, têm as renovações previstas contratualmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica faz isso valer e dane-se o bolso da gente. Não interessa se temos crise econômica, se tivemos covidão, se há desemprego e outros problemas estruturais. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente fala na questão econômica, porque quem tem muito, quem tem a possibilidade de pagar facilmente para se sustentar, para viver nababescamente ou pagando as contas na maior tranquilidade, isso não corresponde à maioria do povo brasileiro. Todo mundo tem que trabalhar pesado para conseguir pagar conta, porque, na verdade, é uma disputa olímpica. Os boletos e contas vencem sempre, é uma medalha de ouro sempre para elas, e a gente fica sempre pagando caro por tudo que ocorre no Brasil. Então, é preciso repensar a maneira de se comunicar economicamente, ou isso aí pode ter repercussões políticas negativas para o presidente Bolsonaro. Vamos lembrar, fundamental para vencer a eleição do ano que vem é a percepção concreta de melhora econômica. Se a população não tiver a percepção disso e que nem isso aconteça de verdade, a vaca vai para o brejo. Agora, Bruna Torlai, minha querida, o ministro Onyx Lorenzoni prometeu 2,5 milhões de empregos até o final deste ano. Dá para acreditar nisso? É, a gente tem que acreditar, porque, na verdade, a maneira de lidar com problemas, em primeiro lugar, eu achei super legal a pergunta que você fez no início, nossa, como conciliar essas duas coisas, todos os problemas que o governo Bolsonaro acumula, todos os problemas que ele está enfrentando, porque isso faz com que a gente lembre o papel fundamental da política, por isso que é uma cadeira elétrica, como o Bolsonaro mesmo disse, o papel fundamental de governo é lidar com a diversidade, basicamente é isso, é ter um monte de problema na frente e se virar para encontrar independente dos problemas estruturais, que o Serrão descreveu muito bem. De fato, são esses problemas, mas o governo, ele não tem tempo de resolver, né? Ele pode até lançar as bases, mas ele tem de lidar no presente com a estrutura que se apresenta. E lidar com as adversidades, as mais paradoxais, e as adversidades paradoxais nesse momento são justamente essa. Nós acumulamos todos esses problemas que você descreveu, Paulo, e o NIC sabe que é unicamente por meio do emprego, que é a melhor política social que existe, que a gente consegue resolver esses problemas, porque o custo de vida tão elevado, como é que a população vai lidar com isso? Unicamente se mantendo produtiva. Por quê? Porque a gente tem que fazer com que a economia gire, né? Será que isso vai ser possível? Bom, eu estava dando uma olhada nessa MP que deixou os sindicalistas malucos e fez com que eles escrevessem ali até moção de repúdio. Ali, o que a gente tem? No pensamento sindicalista, como que você regula as relações de trabalho? Você realmente, o Estado, tem a função de criar direitos para regular... Criar direitos no jargão esquerdista para o jargão conservador significa interferir nas relações de trabalho. E essa MP do NIC, em grande medida, ela justamente dilui as intervenções nas relações de trabalho, que é o que a esquerda chama de precarização, tá? Quanto mais liberdade você tem nas relações de trabalho, mais empregos a gente tem. É claro, e eu não preciso citar os argumentos aqui, o Constantino, que é especialista nisso, ele que conhece toda essa literatura, ele sai de cor e pode falar. Mas sobram argumentos para mostrar como que tudo isso que a esquerda chama de direitos trabalhistas já era desemprego. Salário mínimo, por exemplo, já era desemprego. Ao contrário, quanto menos regulamentadas são as regulações de trabalho, mais empregos a gente tem. Então, essa MP sendo aprovada, isso realmente pode ser que aconteça. E é o que tem que acontecer. Porque, como eu disse anteriormente, você tem a maneira esquerdista e a maneira direitista de lidar, por exemplo, com essa crise hídrica, que vai gerar, sim, aumento na energia elétrica. Você pode propor racionamento ou você pode ir lá e falar, é, vai aumentar mesmo, como o Paulo Guedes disse. A diferença, Paulo, por mais que tenha realmente uma aparência de ser infeliz, eu não acho tão infeliz, não. Eu acho dura, mas eu acho racional a palavra, a fala do Paulo Guedes. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, peraí, a gente teve a Covid, agora a gente vai chorar por causa de um aumento de energia, foi isso que ele falou. Mas, vamos ver por trás. Você ter como política aumentar, você permitir que se aumente a conta, em vez de fazer racionamento, significa que o Estado não vai obrigar a população a se comportar de uma maneira diferente. Ele vai aumentar, vai permitir esse aumento e cada indivíduo vai ter que dizer, bom, aumentou, eu vou ter que economizar. A escolha vai partir de cada pessoa, assim como a escolha pelo trabalho também parte de cada pessoa. Então, essas medidas, por mais que o quadro seja de caos, elas mostram muito bem a diferença de um governo de direito e um governo de esquerda. Agora, Constantino, o investidor internacional, você é um economista, sabe muito bem disso. ele não tem uma visão esquerdista ou direitista, ele tem uma visão muito pragmática, principalmente primando pela estabilidade de um país para que ele possa colocar o seu dinheiro lá. O presidente Bolsonaro, de alguma forma, não contribui para essa instabilidade? Não está na hora do presidente também tirar um pouco o pé do acelerador visando essa melhoria da economia? Então, Paulo, eu concordo com a sua premissa de que investidor, nesse aspecto, é amoral e quer estabilidade, previsibilidade. Então, eles não falam enquanto investidores como cidadãos, que deveriam estar preocupados com coisas de mais longo prazo e ligadas à cidadania. E se o Bolsonaro só avisasse no tom e parasse de confrontar o STF, esse arbítrio todo, eu imagino que a reação ia ser o debacle dele muito acelerado. Então, o George Orwell alertava contra o pacifismo de Gandhi. O jeito mais fácil de encerrar uma guerra é perdê-la. Então, o Bolsonaro está numa guerra e ele foi tragado para essa guerra. Me parece que, se ao menos ele fosse um fisiológico corrupto, tudo seria tão mais simples e fácil. Ele insiste em não aceitar um golpe contra ele. Esse é o problema. O problema gera turbulência, o investidor não gosta disso, é verdade, gera volatilidade nos mercados. Mas o cidadão brasileiro não está querendo tranquilidade ao custo da perda das liberdades, não. Pelo menos vamos ficar sabendo no dia 7. Então, assim, vamos para a pauta econômica. O que o governo fez dentro das suas possibilidades? Reformas macroeconômicas importantes, reformas microeconômicas, que muitas vezes sequer recebem um holofote da mídia, mas foram várias da equipe econômica, né? Venderam inúmeros ativos e privatizaram algumas empresas, outras dependem do Congresso. Aí mora o problema. Muita coisa depende do Congresso e o presidente não foi eleito como um députo esclarecido. O Congresso é isso aí que a gente conhece, né? Aí, fora isso, tem os fatores exógenos. Uma pandemia que a turma falava, economia fica para depois, e a mesma turma que agora aponta indicadores negativos fora do contexto global, fingindo que a Argentina, por exemplo, não existe, para tentar atacar o governo, e também a questão da falta de chuva para essa crise hídrica. O Paulo Guedes, só um parênteses, às vezes tem umas frases meio infelizes, mas também eu sou acostumado a tomar mais cuidado com uma frase tirada do contexto. Isso é uma coisa perigosíssima, né? E, por fim, sim, é factível, sim, 2 milhões e meio de vagas, já criou 1,8 milhão, e desde o começo do governo, quase 3 milhões de vagas. Isso com a pandemia, né? Então, imaginem condições normais de temperatura e pressão, e com um Congresso um pouquinho mais amigável com as pautas de espírito público, né? E um Supremo que estivesse dentro do seu quadrado.